Hoje, aqui na Câmara dos Deputados, uma votação histórica, a votação da reforma tributária. Há mais de 30 anos, tenta-se no Brasil fazer uma reforma tributária em função da nossa tributação com elevadíssimo número de tributos ser caótica, antiquada e impraticável. Com a redução de tributos, nós teremos uma vida mais fácil para comércio, para indústria, para serviços e para o agronegócio. De modo especial, eu estava muito em dúvida sobre o meu voto, mas no momento em que analisamos os avanços que conseguimos nas negociações, de modo especial com o agronegócio, fazendo com que o agronegócio fosse atendido com uma alíquota reduzida, junto com os prestadores de serviços que também serão atendidos com a mesma alíquota. Redução de 60%, atingindo apenas 40% do valor da alíquota base. Além disso, os agricultores, que na sua totalidade produzirão até 3 milhões e 600 mil reais por ano, são considerados isentos. Não terão que pagar absolutamente nada de tributação. A cesta básica vai ficar com alíquota zero. Tanto se falava em fake news sobre as alíquotas que seriam elevadas. Pelo contrário, alíquota cesta básica zero. Os nossos agricultores integrados também não serão considerados contribuintes. Além disso, outros benefícios foram dados ao agronegócio que nós podemos, na análise apresentar mais tranquilamente. Mas com certeza absoluta, tivemos grandes avanços e a reforma tributária vai dar condição para o nosso país entrar num outro nível de progresso, de crescimento, atendendo a todos. Todos irão contribuir e todos irão contribuir menos. Olá, eu sou Kathleen de Oliveira, colaboradora da Scred Progresso Paraná e São Paulo, e hoje vamos conversar sobre crédito consignado, uma modalidade segura e eficiente de conseguir empréstimo. O crédito consignado é um crédito pessoal que você pode usar quando e como quiser. Essa linha está disponível para servidores públicos municipais, estaduais, câmaras de vereadores, aposentados e pensionistas do INSS e funcionários de empresas privadas conveniadas. As parcelas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, o que facilita o seu dia a dia. Nós te ajudamos a realizar, por isso oferecemos taxas justas e parceria de verdade. Também é possível fazer a portabilidade do consignado, que é a migração de outra instituição financeira aqui para o Scred. Você acredita? Nós também. Quer saber mais? Procure uma de nossas agências, converse com um gerente. Scred. Gente que coopera, cresce.